Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim É, feita pra mim Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim Minha pequena joia por você vai até o fim Mas eu tô chateado com essas suas voltas O seu ciúmes, bobo, tá deixando o amor embora Não dá pra acabar assim, deixando isso acontecer Nossa, vai me combinar e a gente tem tudo a mim Se eu não me quero perto, eu vou pra outro lugar Espero que não saia perna e pensei em que procurar Porque eu vou estar ocupado, só fazendo minha conta aumentar Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar Mas espero que tenha razão, sobre essa sua decisão Realmente prefere aguentar, do que eu fumo a pipoca e o colchão Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim É, feita pra mim Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim Minha pequena joia por você vai até o fim Mas eu tô chateado com essas suas voltas O seu ciúmes, bobo, tá deixando o amor embora Não dá pra acabar assim, deixando isso acontecer Nossa, vai me combinar e a gente tem tudo a mim Se eu não me quero perto, eu vou pra outro lugar Espero que não saia perna e pensei em que procurar Porque eu vou estar ocupado, só fazendo minha conta aumentar Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar Mas espero que tenha razão, sobre essa sua decisão Realmente prefere aguentar, do que eu fumo a pipoca e o colchão Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim É, feita pra mim Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim Minha pequena joia por você vai até o fim Mas eu tô chateado com essas suas voltas O seu ciúmes, bobo, tá deixando o amor embora Não dá pra acabar assim, deixando isso acontecer Nossa, vai me combinar e a gente tem tudo a mim Se eu não me quero perto, eu vou pra outro lugar Espero que não saia perna e pensei em que procurar Porque eu vou estar ocupado, só fazendo minha conta aumentar Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar Mas espero que tenha razão, sobre essa sua decisão Realmente prefere aguentar, do que eu fumo a pipoca e o colchão Não consigo entender